Trem das Doze Catiaca, Banda Espresso da Verdade Fui convidado para uma viagem e por certo é longa, eu preciso ir Eu já tenho a minha passagem, porém a bagagem eu vou deixar O Trem das Doze está pitando, já está chegando para me levar E se você deseja ir comigo para o paraíso, resta um lugar O Trem das Doze está pitando, já está chegando para me levar E se você deseja ir comigo para o paraíso, resta um lugar Que bom seria se a humanidade se desprezou Culpar-se com o mundo aqui E reservar-se logo a passagem para seguir Viagem para o bom jardim O Trem das Doze está pitando, já está chegando para me levar E se você deseja ir comigo para o paraíso, resta um lugar O Trem das Doze está pitando, já está chegando para me levar E se você deseja ir comigo para o paraíso, resta um lugar Quando eu fizer a minha despedida para outra vida E se você deseja ir comigo para o paraíso, resta um lugar E se você deseja ir comigo para o paraíso, resta um lugar Resta um lugar O trem das doze está E tanto já está Chegando para me levar E se você deseja ir Comigo para o paraíso Resta um lugar Resta um lugar